Conhece a Valentina Busurro? Ela interpreta a Gema na novela Vencer o Desamor. Na novela, sua personagem é uma jovem que tem que lutar muito em sua vida. Na trama, Gema é filha de Evita, que é a meia-irmã de Bárbara, e assim a moça é sobrinha de Bárbara. E entra na casa da tia justamente como empregada sem que ela saiba que se trata de sua sobrinha. Bárbara sempre odiou a mãe de Gema, Evita, porque ela era fruto da infidelidade de seu pai. Se você é fã da Valentina Busurro, fique por aqui, porque hoje vou te contar muitas coisas legais e curiosidades dela. Então, faça sua inscrição no canal se você ainda não for inscrito e bem ao lado ative aquele sininho, sabe? Para receber as novidades em dia. Bom, ela não é mexicana não, Valentina Busurro é italiana. Ela nasceu em Agrigento, na região da Silícia, e sua infância foi lá. Ela junto com sua família só emigraram para o México, quando Valentina já tinha 8 anos de idade. Apesar de crescer na Itália, ela já tinha uma relação forte com o México. Seu pai é italiano, mas sua mãe é mexicana. Desde pequena, Valentina já tinha uma forte ligação com o esporte. Ela praticava ginástica artística e também saltos ornamentais. E só mais para frente, ela iria começar a investir nas artes. E quando começou, acabou focando mais na nova área e deixou o esporte. Já no México, quando tinha 11 anos, Valentina ingressou na Casa Sul, uma famosa e respeitada escola de teatro. Sua estreia profissional aconteceu no ano de 2014 e foi no cinema. Ela esteve no elenco do filme Biento Aparte, onde interpretou a Karina. Logo depois disso, Valentina já conseguiu integrar o elenco da terceira e quarta temporada da série Ele Senhor de los Cielos. E aí, ela viveu a Cintia. Assim, ela foi crescendo na profissão. Após alguns trabalhos na TV, ela finalmente conseguiu o papel de gema em 2020 na novela Vencer o Desamor, produzida por Rocio Campo. Vencer o Desamor terminou em 2021 no México. E no mesmo ano, Valentina Bussurro voltou a interpretar a personagem Gema Corona na novela Vencer el pasado, que faz parte da franquia. E não foi uma participação especial, foi uma continuação de sua história. Nessa nova trama, Gema se envolve com Rodrigo, personagem interpretado por Luiz Curielli. E a personagem Gema interferiu muito na vida pessoal e amorosa da atriz, já que o romance da ficção foi para a vida real. E então, a Valentina e o Luiz Curielli começaram a namorar. Sobre esse relacionamento, os jovens atores não escondem nada de ninguém. E já deram entrevistas falando do assunto. Eles já até garantiram que se complementam como casal, que enquanto Valentina Bussurro é mais extrovertida, gosta de brincar, Luiz é mais sério, sempre focado na necessidade de estudar e ensaiar mais. A atriz que nasceu na Itália e aprendeu o espanhol, já mostrou também uma grande habilidade, já que consegue falar esse idioma com vários sotaques diferentes, como o da Argentina, da Colômbia e até da Espanha. Falando em habilidades, Valentina Bussurro, além de atuar, também é cantora. Já gravou várias músicas, inclusive. Em 2023, Valentina estreia em mais uma novela da Televisa, Eternamente Amando Nos, que será protagonizada pela mexicana Alejandra Robres Hill e pelo brasileiro Marcos Ornelas. Eternamente Amando Nos tem estreia prevista para o dia 27 de fevereiro no Canal de las Estrellas. E aí, Valentina Bussurro interpreta a Blanca. E ela contou que está ansiosa por esse novo trabalho. Disse que estava estudando muito, já que se trata de uma personagem que vai se descobrindo durante os 120 capítulos previstos da novela. A atriz contou também que Blanca é uma jovem que vai sofrer muito e que não será tão divertida como a Gema, apesar da Gema também ter tido sua carga dramática. E aí, ansiosos? Me contem agora o que vocês acham da Gema de vencer o desamor. Curtem a personagem dela? A trajetória dela como uma das quatro protagonistas? Vocês querem ver a continuação da Gema em vencer o passado? Querem que o SBT passem essa nova novela? Me contem então a opinião de vocês abaixo nos comentários. E já vá compartilhando o vídeo com seus amigos e familiares. Assistam também mais vídeos do canal Temos Muito Mais do Mundo Mexicano para você bem aqui. Beijos, meus amores. E se cuidem e até mais.